Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Kate, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. O vídeo que eu vou fazer hoje, gente, é um vídeo que eu estou postergando há milênios. Tanto é que eu já voltei do Chile faz tempo, já postei foto, já postei vlog, já fiz tudo e não divulguei esse vídeo ainda pra vocês, que é um vídeo completíssimo sobre todos os gastos da viagem que eu fiz ao Chile. Então, quando eu estava pesquisando sobre o Chile, eu olhei vários vídeos no YouTube e eu não achei nenhum vídeo que fosse totalmente completo sobre os gastos, sabe? Pra eu saber se valia a pena ou não ir para o Chile, se realmente lá é mais barato, se não é. E aí eu resolvi que ia fazer esse vídeo. Acabou que eu voltei de viagem, não fiz, mas cá estou eu, porque esse vídeo, na verdade, ele dá muito trabalho, né, gente? Vocês vão entender por quê. Eu tive que guardar todas as notas da minha viagem. Então, tá aqui, bolo de nota de comida, supermercado, enfim, eu tive que guardar tudo, organizar por datas, depois grampear e fazer todos os cálculos em peso e em reais pra passar pra vocês, ok? Então, dê um pouquinho de trabalho, por isso já vai logo se inscrevendo nesse canal, se você ainda não é inscrito, e deixando seu like, beleza? Me ajuda aí, em nome de Jesus, a crescer esse canal e a bater os 3 mil inscritos até o final desse bendito desse ano. O primeiro gasto que eu vou falar sobre é passagem aérea e hotel. As passagens aéreas, pra mim, pro meu namorado, que nós fomos juntos, saíram em 3.655 reais e 36 centavos. Então, o valor total de duas passagens aéreas de ida e volta, 3.655, nós compramos pela CVC. Os hotéis estavam muito caros, então a gente preferiu dar uma olhada no Airbnb pra ver se a gente achava alguma coisa, e realmente achamos. Então, nós alugamos esse quarto, e era super fofinho, a casa era de uma senhorinha, super gente boa, então, quarto bem localizado, bem bonitinho, bem arrumadinho, com tranca na porta, café da manhã, tudo belezinha por 720 reais. Então, o total de aéreo com hotel, com Airbnb, ficou em 4.376, só que nós dividimos isso em dois. Então, cada um pagou metade, que ficou 2.188 reais pra cada um. Fizemos lá a nossa compra de passagem aérea com os dois meses de antecedência, alugamos o Airbnb com um mês de antecedência, e fomos para o Chile. Primeiro, vou entrar no setor de transporte, ok? Porque foi o serviço que a gente utilizou assim que chegou ao Chile. Nós pedimos um transfer do aeroporto pra casa, eu não lembro o nome agora, mas são dois, e aí você pode escolher o que tiver mais em conta, enfim. E aí tem carro saindo toda hora, tem van saindo toda hora, você só paga o valor, eles colocam sua bagagem, e você já sai, eles já te levam na sua casa, super baratinho, bem mais barato do que Uber. Saiu por R$17.800. R$17.000 é equivalente a R$105,58, então, dividido por dois, R$50 e pouquinho pra cada um, foi o primeiro gasto que a gente teve. Chegando nessa casa, essa senhorinha que nos recebeu, ela nos deu a tarjeta, né? Que a tarjeta é o cartãozinho que você recarrega pro metrô. Então, a gente não precisou comprar. Se não me engano, é em torno de R$3.000 pra você comprar um, mas a gente não teve que comprar. Então, a gente só pegou o cartãozinho que ela deu pra gente, fomos à estação de metrô mais próxima e fizemos uma recarga. Ao todo, nós fizemos três recargas no total pra oito dias, que foi o tempo que a gente ficou no Chile, e a gente andava pra todo lugar o dia inteiro, então a gente sempre ia de metrô. As três recargas de metrô que nós fizemos saíram no total de R$27.000. Então, foi o que a gente usou pra todos os dias. E um cartão só, tá, gente? Porque o cartão você pode usar pra mais de uma pessoa, enfim. Então, a gente usou R$27.000, o equivalente a R$160.000. E aí, a gente pegou um funicular mais teleférico, Serro San Cristóbal. Então, você pega o funicular pra você subir, de preferência, tá, gente? Porque você pode subir andando também, mas é bem alto, você vai andar muito. Então, pega o funicular que é baratinho. E a gente pegou o funicular pra subir e o teleférico pra descer. E compramos em um ticket só. Então, esse ticket ficou R$7.100.000, equivalente a R$42.000,00 pra duas pessoas. Também vou colocar imagens aqui pra vocês verem. Eu super recomendo, porque são duas coisas bem turísticas que você consegue ter uma vista incrível, sensacional, é super baratinho. E é muito mais confortável pra você, porque você não precisa perder tanto tempo subindo escada, descendo escada, enfim. Então, esses foram os meus gastos com transporte, que deu, no total, R$51.900,00, equivalente a R$307,00. Então, se você tiver em duas pessoas, isso é o que você vai precisar levar para o transporte, se você for ficar no mesmo período de dias que a gente. Beleza! Fora o transporte, o nosso próximo gasto foi com chip de celular. Então, como a gente precisava, né? Porque, putz, se você ficar sem internet, sem Wi-Fi, numa cidade que você não sabe andar, é muito complicado. Então, a gente colocou, a gente comprou o chip de celular só pra poder usar o Google Maps e ir de um lugar pro outro e realmente fazer todos os passeios que a gente queria fazer. No caso, a gente não exatamente comprou o chip de celular, porque a gente viu lá no metrô mesmo um guichezinho da WOM. WOM? WOM? Acho que é assim que se fala. Um guichezinho da WOM. E aí, a gente foi lá perguntar quanto que era o chip. E ele falou, é de graça, o chip é de graça, pode pegar. E aí, ele deu um chip pra gente de graça e a gente só teria que fazer a recarga. Então, beleza, a gente pegou o chip, fomos lá fora, achamos uma banquinha de jornal e fizemos uma recarga de mil pesos, equivalente a R$5,93, e que durou durante, sei lá, uns 4 dias, a gente usando só o Google Maps. Durou uns 4 dias, foi ótimo, serviu super. Agora, falando de supermercado. Por que supermercado? Apesar de a gente ter ido em muitos restaurantes, então a gente praticamente foi nos restaurantes mais badalados da cidade comer, fazer uma refeição. Só que não dá pra você ficar indo em restaurante de 5 e 5 minutos, principalmente se você é uma pessoa que sente fome o tempo inteiro, como eu, ok? Então, a gente andava muito, gastava muita energia e, consequentemente, ficava com fome mais rápido. Não dá pra ficar parando em restaurante e lanchonete toda hora. Então, a gente teve que fazer algumas comprinhas no supermercado pra levar lanche, pra gente comer no dia seguinte, nos passeios, ou pra comprar alguma coisa de necessidade, ou pra comer alguma coisa à noite, quando a gente chegava na casa, enfim. Tinha um mercado perto da nossa casa, né, da casa que a gente estava, que se chama Santa Isabel. Eu só vi um lá no Chile, na verdade, mas devem ter outros. E é um mercado, assim, mais ou menos. Não é tão barato quanto o Líder, que é um outro também que tem lá. Mas é bom, assim. Até que é ok. Então, nós fizemos quatro compras nesse mercado. Primeira, no dia que a gente chegou. Então, a gente comprou água, bolacha, encheada, presunto, queijo, pão de forma, cheddar, suco e batatinha. Então, a gente comprou tudo isso em tamanho big, porque lá também tudo é tamanho big, assim como nos Estados Unidos. A gente comprou tudo isso e deu por uns três dias, tranquilo. E aí, gente, uma dica que eu dou pra vocês, que foi uma coisa que a gente fez, é comprem água no supermercado. Então, comprem aqueles litrões de cinco litros, de dez litros, enfim. Porque água na cidade, se você for comprar água nos passeios, enfim, sai muito caro. Então, sai por cerca de 400 pesos cada garrafinha de água. E se você for ficar gastando com água o tempo inteiro, você, né, filho, vai gastar só com água a sua viagem. Então, compra esse garrafão de água e vai enchendo as garrafinhas pra levar durante o dia. É um conselho, assim, que você super vai economizar. Você não tem noção. Essas comprinhas saíram por dez mil pesos, dez mil seiscentos e três pesos. Ou sessenta e dois reais, que nós dividimos por duas pessoas. No dia seis do um, nós fomos de novo ao mercado, porque a gente tinha que comprar gilete e tal. Então, saiu por quatro mil seiscentos e oitenta pesos, ou vinte e sete reais. No dia sete, a gente foi de novo pra comprar shampoo e condicionador, porque a Bonita aqui não levou. Saiu por oito mil quatrocentos e quarenta pesos, ou cinquenta reais. Eu achei muito absurdo o preço do shampoo lá. E no dia onze, a gente foi de novo pra comprar batatinha, água, suco, pão, chocolate, presunto, queijo. E gastamos dez mil novecentos e noventa e seis pesos, ou sessenta e cinco reais. E aí a gente fez uma compra no Jumbo, no mercado Jumbo, que é um que tem no Sky Costaneira. E a gente foi no dia oito do um e compramos dois salgados, dois lanchos diferentes que tinham lá. Batatinha, água, suco, queijo, bolacha e chato, que foi o que nos alimentou durante todos os dias. Gastamos onze mil quatrocentos e trinta e quatro pesos, ou sessenta e sete reais. Então, ao todo, com o supermercado, a gente gastou quarenta e seis mil pesos, que é o equivalente a duzentos e setenta e três reais. Lembrando que a gente sempre precisa dividir por dois, porque cada um pagou a sua parte, digamos assim. Então, foi isso com o supermercado. E aí, a gente vai entrar no quesito que foi onde a gente mais gastou. Se você tá viajando, é óbvio que você vai querer conhecer os restaurantes mais badalados. É óbvio que você vai querer comer fora, porque é um luxo que a gente não se permite no dia a dia, na rotina. Então, quando a gente tá de férias, a gente quer fazer essas coisas. E aí foi onde a gente mais gastou dinheiro, tipo, muito dinheiro. Enfim, vou contar pra você. Então, nós comemos fora cerca de doze vezes durante os oito dias que a gente tava lá. E aí eu vou falar de restaurante por restaurante, quanto que a gente gastou. O primeiro restaurante que a gente foi, foi o Dominos. Na verdade, a gente tinha a intenção de comer o famoso cachorro-quente com pauta, né? Que é com abacate. Só que a gente não sabia pedir. Aliás, esse foi uma das maiores vergonhas da minha vida. Porque, gente, eu parecia, assim, uma Neandertal. Tentando entender o que os caras falavam, tentando falar espanhol. A gente acha que é mais fácil que o inglês, mas não é. Beleza, então eu fui com a intenção de comer esse tal desse cachorro-quente. Acabou que eu pedi, pra mim e pro Hanan, um tal lanche de frango que nem era bom, sabe? Um lanche de frango horrível com coca. Quando, na verdade, a intenção era pedir um cachorro-quente. Então, vocês já entendem por aí. E aí, esse lanche de frango horrível saiu por doze mil pesos. O equivalente, meus amigos, a setenta e dois reais. Então, a gente gastou setenta e dois reais em dois lanches de frango horríveis, horríveis. Então, foi o primeiro vacilo aí da viagem. Depois, a gente foi no Burger King. Porque, o que que acontece? Acho que o pior problema que a gente enfrentou em Santiago é a falta de banheiro. Por quê, gente? Porque lá não tem banheiro. Não tem banheiro público. Os banheiros tudo você tem que pagar. Aí, é uns banheiros, assim, sujos, nojentos. Mas, você tem que pagar pra usar. E aí, a gente foi no Burger King pra usar o banheiro. Só que, tipo, você só pode usar o banheiro se você consumir alguma coisa. E aí, a gente teve que consumir pra poder usar o banheiro. Que era um banheiro mais limpo, digamos assim. Então, a gente comprou um combo normal com hambúrguer. Enfim, o mais baratinho que tinha. Saiu por três mil e novecentos pesos. O equivalente a vinte e três reais. Então, um banheirinho caro esse, hein? Aí, depois... Lembrando que isso aqui não foi tudo no mesmo dia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Foi espalhado aí pela viagem. Eu só fui colocando em ordem, assim, na sequência. Mas, não foram todos no mesmo dia. A gente foi no Dominus de novo. Só que, dessa vez, a gente conseguiu acertar e pedir o tal do cachorro quente com abacate. Que é a propósito uma delícia. Queria voltar lá só pra comer esse cachorro quente. E aí, dois cachorros quentes com duas cocas saiu por seis mil e quatrocentos e noventa pesos. Equivalente a trinta e oito reais. E aí, chegou a vez de falar do meu queridinho. Por que queridinho? A gente foi num restaurante chamado Ocean Pacifics. Que é um restaurante sensacional. Gente, se vocês forem pro Chile e vocês deixarem pra comer só nesse restaurante, tipo... E o resto do supermercado, vocês vão sair felizes da vida. Porque é um restaurante divino. Vou deixar imagens aqui pra vocês. Ele é sensacional. Ele é todo decorado. Ele tem um atendimento ao cliente perfeito. As comidas são deliciosas. O preço é bom. Então, assim, sensacional. Experiência melhor impossível. E aí, a gente foi nesse Ocean. Comemos muito, muito bem. Então, eu pedi um prato com camarão. Que veio muito camarão. Veio arroz. Veio batata frita. O Hanan pediu tilápia. E aí, veio também um pratão de tilápia com arroz. Com batata frita. A gente pediu dois piscos sours. Que é a bebida tradicional deles. E veio um copão desse tamanho assim. Pedimos Coca-Cola. Enfim, a gente pediu tudo. E a gente foi super bem atendido. Então, a gente quis dar gorjeta também pro garçom. E aí, a gente teve uma noite sensacional. E saiu por 44.770 pesos. O que é equivalente a 265 reais. Aí, você pode pensar. Ah, é muito caro. Enfim. Mas, gente. 265 reais. Se a gente for quebrar por pessoa. Sai por cento e pouquinho. 130 reais. Se eu for no Outback. Por exemplo. Aqui na minha cidade. Eu vou gastar mais ou menos isso. Entendeu? Então, ou mais. Tem um restaurante aqui da minha cidade. Que se chama Coronel. Que também. Você gasta pelo menos isso. Pra comer, tipo, pouquíssimo. Sabe? E a gente foi nesse restaurante que valeu cada centavo a experiência. Iria de novo com certeza. E aí, a gente foi num outro restaurante badalado. Chamado Giratório. Que é um restaurante que, tipo, todo mundo conhece. Perguntar todo mundo conhece. Fica no topo de um prédio. Bem alto. Perto do Sky Costaneira. E aí, qual que é a brisa desse restaurante? Enquanto você tá lá sentado. A sua mesa vai girando. Aliás, é um círculo, né? Como se fosse um círculo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo aqui pra vocês. Então, pensa que isso aqui é o prédio, né? É o restaurante que fica aqui em cima. Enquanto você tá comendo. O andar que você tá. De todo o restaurante. Ele vai girando lentamente. Então, você nem... Tipo assim. Se você não prestar atenção. Você não percebe. Você tem que ficar olhando pra mesa. E pro lugar. Porque, tipo, do nada você vê que o cenário piano que tava aqui no canto. Que tava pertinho de você. Tá lá do outro lado. Porque ele vai girando sutilmente, assim. Por isso que ele se chama giratório. Então, essa é a brisa do restaurante. E a vista de lá é incrível também. Então, a gente foi nesse restaurante. Foi muito legal também. Não fomos tão bem atendidos assim. Acho que porque a gente não tava tão bem vestido. E o pessoal que geralmente vai... Pelo menos que eu vi lá. Lá vai de terno, as mulheradas de vestido. Enfim, a gente foi com roupa normal. E eles não trataram muito bem a gente, não. Mas, beleza. Comemos muito bem um salmão com uma batata. Sei lá o nome da batata. Mas a melhor batata que eu já comi na minha vida, gente. É muito gostosa aquela batata. E aí, saiu por 36 mil pesos. Equivalente a 213 reais. Pra nós dois, ok? A gente comeu salmão, batata. Bebemos refrigerante. Enfim, foi isso. E aí, a gente chega... Eu tô falando um pouquinho de cada pra vocês terem uma noção, tá, gente? Pra ficar bem, bem completo mesmo. A gente foi num botequinho, uma lanchonete chamada Shop Dog. A gente foi no que fica no centro, perto do La Moneda. E todo mundo falando super bem pra gente desse lugar. Vai, vai, que não sei o que. Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Beleza. A gente foi. A decoração é linda. O lugar é, tipo, lindo, impecável. Tudo bonitinho. Super estiloso. Só que... Os atendentes são tão mal educados. Tão mal educados. A comida é tão ruim. Mas tão ruim. Que, meu... É horrível. Horrível a experiência. Pelo menos esse do centro. Eu odiei. Não recomendo pra ninguém. Foi super mal atendida. A garçonete não queria nem atender a gente. No final ainda quis cobrar a tip, né? Que é a gorjeta. A gente não deu tip, não deu gorjeta. Porque ela foi muito grossa. O tempo inteiro com a gente no restaurante. Serviu a comida. Ela quase jogou o prato. Tipo assim, sabe? Tipo, jogou assim o prato na mesa pra gente comer. Foi horrível. A experiência é horrível. E aí a gente comeu dois lanches com carne. Que estavam super horríveis. E dois sucos. E aí saiu por sete mil pesos. Equivalente a quarenta e sete reais. Que eu me arrependo. Não valeu a pena. E a gente foi no Hard Rock. Que fica no Sky Costaneira. Que eu amo Hard Rock, gente. Eu me apaixonei quando eu fui em São Francisco. E agora toda cidade que eu conhecer. Todo lugar que eu conhecer. Eu quero ir no Hard Rock. Porque é sensacional. E aí é lindo o lugar. Não tem nem o que falar. Eu comi um puta hambúrguer com um ralapenho. Nossa, super top. E uma batata frita. E um refrigerante grande. Que tava muito gostoso. E o Hanan comeu uma costelinha inteira. Tipo, uma costelinha desse tamanho. Se ele comeu sozinho. Com batata frita. Foi assim. Sensacional. A gente comeu muito bem. E a gente gastou 34 mil pesos. Ou 207 reais. Então, também gastamos um pouquinho. Mas, putz. Foi sensacional. Aí a gente foi. Numa lanchonete. Chamada Bar Nacional. Pra comer as empanadas chilenas. Todo mundo também falando. Ai, come empanada. Come empanada. Come empanada. Beleza. Fui lá comer a tal da empanada. E também não valeu a pena, gente. Porque é tipo um pastel. É igual um pastel. Só que a massa é mais grossa. Assim. Não é tão gostoso. Pelo menos eu não achei. E, enfim. Não gostei. E gastei 8.800 pesos. Aliás, eu e o Hanan. Gastamos 8.800 pesos em duas empanadas com coca. Que é o equivalente a 52 reais. Achei caro e achei ruim. Não vale a pena. Aí a gente foi. Tá acabando, tá gente? Prometo. No restaurante Los Buenos Muchachos. Que é um restaurante muito tradicional lá. Tipo, muito tradicional. E até meio bizarro. Vou explicar pra vocês porquê. Então, é um restaurante tradicional. Todo mundo conhece. Fica pertinho do Ocean. Do Ocean Pacific. Aí, beleza. A gente foi. Comemos churrasco, né? Então, uma puta carne gostosa lá. Bebemos terremoto. Que, aliás, bebam. Se vocês foram ao Chile, bebam essa bebida. Se chama terremoto. E é sensacional. É tipo um sorvete de abacaxi com vinho. Sei lá. É muito gostoso. Enfim. A gente bebeu cerveja. Foi super gostoso. A gente se divertiu. E gastamos 31 mil pesos. 140. 31 mil e 140 pesos. Equivalente a 184 reais. Pra duas pessoas. Sendo que a gente bebeu cerveja. Tomou terremoto. Comeu carne. Comeu arroz. Comeu batata. Enfim. Foi uma delícia. Eu achei que super compensou. E por que que eu falei que é bizarro? Porque, tipo, o negócio é todo tradicional. Todo certinho. Aí, você vai no banheiro das mulheres. E é, tipo, todo banheiro. Do teto ao chão. Com fotos de homens pelados. Não sei, gente. Não sei por que também. Não entendo. Não tem nada a ver com o restaurante. Mas você entra no banheiro das mulheres. Tá lá. Do teto ao céu. Tudo homem pelado. Homem de tudo quanto é jeito. Você imagina. E aí, eu vou mostrar aqui pra vocês também no vídeo. A gente foi no Starbucks também pra poder usar o banheiro. E aí, a gente teve que consumir. Compramos dois cafés. Saiu por R$1.900 ou R$11. Achei barato. Porque a Starbucks daqui, você gasta mais ou menos uns R$20. Então, ok. E aí, a gente foi no Dominos. Pra comer o cachorro quente. Também saiu por R$3.690. Equivalente a R$21. E por último, a gente fechou com chave de ouro. Lá em Vinha Del Mar. Num restaurante chamado Delamar San Martin. Que a gente comeu muito. Mas muito. A gente teve entrada. A gente teve o prato principal. A gente teve sobremesa. A gente teve bebida. Enfim. Tudo, tudo que você possa imaginar. Pra nós dois. Saiu por R$34.980, gente. Pra duas pessoas comendo muito, muito bem. Que é o equivalente a R$205. Então, foi uma experiência muito boa. Se você for a Vinha Del Mar, vá nesse restaurante. E é isso. Então, totalizando toda essa brincadeira com comida. Nós gastamos R$226.000. Que é o equivalente a R$1.300. Então, cada um gastou uns R$600 com comida. Então, muita coisa, né gente. Mas a gente se permite uma vez na vida. Uma vez no ano. Fazer esse tipo de coisa. Pra ir pra parte final do vídeo. E eu poder resumir os gastos pra vocês. Eu vou falar sobre passeios, tá? Eu ia dividir esse vídeo em dois. Só que, como eu demorei muito pra fazer. Eu acho melhor não. Vou fazer ele de uma vez. Se você tiver interesse. Você vai pro Chile. Assista até o final. Beleza? E não se esquece de deixar o like. De se inscrever. Que isso me ajuda muito, tá bom? A gente contratou. Aliás, que eu não recomendo. Uma agência de viagem. Chamada Trip Chile. Não recomendo de jeito nenhum. A gente teve muita dor de cabeça. Essa Trip Chile. A gente fez metade do pagamento dos passeios que a gente contratou. Que foi Embalse ao Iesso. Mais Termas de Colinas. E Conte e Toro. Então, a gente contratou esses três passeios, né? Só que Embalse e Termas você fazia em um dia só. Beleza. A gente contratou esses dois passeios. Pra nós dois. E pagamos metade enquanto a gente tava no Brasil ainda. Então, a gente pagou metade. Achamos que tava tudo certo. E aí, deu tudo errado. Primeiro que... Não foi essa agência que foi buscar a gente na casa. Foi uma outra agência. Eles meio que encaminharam o nosso contato pra essa outra agência. Essa outra agência que levou a gente. E aí, beleza. A gente fez Embalse ao Iesso. Mais Carrão del Maipo. Que não foi o passeio que a gente contratou. A gente contratou Embalse e mais Termas de Colinas. E foi muito frustrante. Porque a gente levou roupa de banho e tudo. Pra tomar banho na Termas de Colinas. E aí, acabou que a gente não fez esse. A gente fez um outro passeio. E aí, chegando lá. Esse cara dessa outra agência. Queria receber, tipo, mais do que aquilo que a gente tinha combinado com a outra agência. Então, a gente tinha combinado que ia pagar 35 mil... Não. A gente tinha combinado que ia pagar 45 mil pesos. Antes, né? Que a gente pagou antes. 45 mil pesos no dia. E aí, esse cara cobrou 50 mil pesos no dia. E não, tipo, não queria aceitar. A gente falava pra ele. Ó, a gente combinou tanto e tal. Não é assim. Ele falou. Não, eu quero saber. 50 mil e acabou. E a gente teve que pagar 50 mil pesos por um passeio que a gente não contratou. Então, foi muito frustrante. Fora que, quando a gente foi pra Embalse ao Iês, que é um lugar lindo, sensacional. Vocês têm que ir. Ele parou a van no meio do caminho. A gente teve que subir quase uma montanha a pé, sabe? Todo mundo a pé. E ele deu só, tipo, 40 minutos pra gente subir, tirar foto e voltar. Então, esse foi o passeio, gente. A gente ficou 40 minutos. A gente subiu a pé. Gastou uns, sei lá, uns 30 minutos pra subir. Não, uns 20 minutos pra subir. Aí, a gente tirou foto, desceu e acabou o passeio. Foi isso, sabe? Então, foi horrível. Não fechem com a Trip Chile, porque não são eles que fazem os passeios. Eles não tão nem aí. E, tipo, meu, a gente ficou super frustrado porque a gente pagou por uma coisa. E, no final das contas, a gente fez outra. E aí, a gente contratou Embalse ao Iês, mais Termas de Colinas, mais Conte Heitoro, tudo com a mesma agência. E aí, tudo saiu por 95 mil pesos. E é o equivalente a 563 reais. Então, a gente gastou tudo isso nesse passeio que falei pra vocês que foi horrível. É um lugar lindo, maravilhoso, que a gente só tirou foto. E não fez Termas de Colinas. Então, assim, foi horrível. Não fechem com a Trip Chile. Então, beleza. Gastamos esses 563 reais nesse passeio. E aí, ele, pra tentar corrigir a cagada, né? É óbvio que a gente não pagou nada pra fazer Conte Heitoro. Então, a gente fez a Vinícola, que foi um passeio super legal. E não pagamos mais nada. Porque, porra, também é foda, né? A gente perdeu uma grana com ele. Ele ainda queria cobrar mais pelo Conte Heitoro. Então, ele não cobrou. Ele deu de graça, de graça. E a gente fez Conte Heitoro, que foi super legal também. A gente experimentou vinhos. A gente conheceu a Vinícola. A gente passeou pela Vinícola. Foi sensacional. Aí, a gente foi no Sky Costaneira. Então, a gente subiu lá em cima. Que é o prédio mais alto da América Latina. A gente subiu lá em cima. Pra tirar foto, pra ver. Enfim, não tem nada de mais. Mas, enfim, a gente quis ir. E aí, a entrada é 15 mil pesos por pessoa. Ou seja, 30 mil pesos. Equivalente a 177 reais. E, assim, não tem muita graça, gente. Eu fui porque eu queria muito conhecer. Mas, putz, você não vai encontrar nada de emocionante lá. Você vai subir. Aí, é um prédio todo de vidro e tal. Você vai ver a vista. Beleza. Mas, não tem nada pra fazer. Então, é chato. A gente comprou Vale Nevado e Farelones. Então, mesmo sem neve lá, é bem bonito pra tirar foto. Então, beleza. A gente foi. Pagamos 30 mil pesos. O equivalente a 177 reais. Pra tirar foto. E foram as fotos mais bonitas que a gente tirou na viagem inteira. Mas, também não tem nada pra fazer. A gente só foi. Apreciou a vista. Tiramos foto e tal. Tomamos vinho. Mas, também não tinha nada de mais. Mas, foi bonito. Foi uma experiência bonita. É... Beleza. A gente fez o passeio Vinha Del Mar e Valparaíso. Também foi muito legal. Pagamos 40 mil pesos. Equivalente a 235 reais. Então, a gente foi. Fez o passeio por Valparaíso. Foi Vinha Del Mar. Almoçou. A agência Morandê. Aliás, esse era o nome da agência. Que foi a melhor agência. Tipo, de todas que a gente contratou. Ao todo, foram três. Então, a gente fez Trip Chile. Fez uma outra que eu não lembro o nome. Pra Vale Nevado. E aí, fechamos com a Morandê. Pra Vinha Del Mar e Valparaíso. E foi sensacional. Acho que se tem uma agência que eu recomendo. É a Morandê. Morandê Turismo o nome, gente. Recomendo super. É barato. Eles cumprem certinho. O passeio é foda. Porque os guias são fodas. Enfim. Foi perfeito. Do começo ao fim. Não tem o que reclamar. E aí, por ter sido tão bom com a Morandê. A gente fechou um outro passeio com eles. Que é pro restaurante Bali Hai Sena Show. Então, é um restaurante bem famoso. Lá no Chile. Lá em Santiago. Que ele fala sobre toda a cultura deles. É todo decorado. Tem dança. Sabe? É um verdadeiro show. Não é um jantar. É um show. E foi muito especial. Então, a gente pagou 70 mil pesos. Foi caro. Mas porque é caro mesmo. O restaurante é caro. E é o equivalente a 412 reais. Foi o restaurante mais caro que a gente foi. Mas a experiência foi foda. Porque, gente. De novo. Tem entrada. Tem prato principal. Tem sobremesa. Tem bebida. Tem tudo que você possa imaginar. E tem um show. Tipo, ao vivo. Ali na sua frente. Falando sobre a história deles. É surreal. É uma experiência foda. Sem contar que a gente ganhou uma garrafa de vinho. Enfim. Foi muito, muito bom mesmo. Foi com a Morandê também. Então, a Morandê que levou a gente super certinhos. Pontuais. Enfim. Recomendo demais. Então, resumindo. Com passeios. Nós gastamos um total. De 265 mil pesos. Ou equivalente a 1.561 reais. Porque a gente fez todos os passeios. Com exceção de termas de colinas. A gente fez tudo. Saiu para 1.500. Dividido por 2. Então, façam essa conta. Para você fazer tudo. É esse valor que você vai gastar. Lembrando que a gente foi no verão. Não fomos no inverno. No inverno os preços sobem mais. E aí, fora os gastos com passeio. A gente teve dois gastos extras. Que aí eu vou contar para vocês quais são. Primeiro que. Eu tive muita enxaqueca. Então, o fato de você ficar. Andando o dia inteiro no sol quente. Porque lá faz muito calor, gente. Muito calor. Se vocês vão no verão. Vão preparados. Porque faz muito calor. E aí, a gente ficava andando o dia inteiro no sol quente. E eu chegava em casa com uma puta dor de cabeça. Com uma puta dor de cabeça. Então, tive que comprar um remédio para dor de cabeça lá. O remédio saiu por 2.499 pesos. Equivalente a 14 reais. Até, né? Ok, né gente? Tomei um remédio lá com nomes estranhos. Mas o cara falou que era para dor de cabeça. Então, beleza. E um outro gasto que, pelo amor de Deus, vocês vão ter muito problema com isso. Banheiro. Como eu disse, não existe banheiro público. Até banheiro dentro do shopping você tem que pagar. Acho que o único shopping que eu vi que não tem que pagar é o Sky Costaneira. Mas os outros shoppings você tem que pagar banheiro. Então, tipo, horrível. Muito horrível. E aí, a gente gastou cerca de 3 mil pesos com banheiro durante a viagem. Durante os oito dias. Porque não adianta. A gente até tentava não beber tanta água para não ficar fazendo xixi toda hora. Mas a gente tinha que fazer xixi, gente. Não ia fazer o quê? No meio da rua não dá. Aí, a gente pagava. E cada banheiro era tipo 300, 400 pesos por pessoa. Então, é carinho. É um gasto que você precisa computar. Porque você vai ter esse gasto. Se você andar com criança, então piorou. Mas, enfim, é isso, gente. Gastamos R$17,00 só com banheiro. Então, beleza. Resumindo. A gente gastou, no total, com comida e passeio, R$2.492,00. Dividindo por dois, R$1.246,00. Então, total, para cada pessoa, contando passagem aérea, hotel, gasto com comidas, supermercado, restaurante, passeios e transporte e extras, banheiros, enfim. Saiu por pessoa R$3.434,00. Então, é isso que você gasta em uma viagem para o Chile. Então, passagem aérea, Airbnb, restaurantes, passeios, transporte, enfim. Foi isso que a gente gastou. Lembrando, acho que uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês. A gente trocou o dinheiro que a gente levou meio que diariamente. Por quê? Porque o câmbio varia muito. Então, não troquem o dinheiro todo de vocês assim que vocês chegarem lá. Porque pode ser que vocês peguem uma cotação ruim e percam o dinheiro. Que foi o que aconteceu com a gente no primeiro dia. Então, vou resumir um pouquinho sobre isso. Se você já for fechar esse vídeo, não esquece de deixar o joinha e se inscrever, porque deu trabalho, hein, gente? E se você for continuar, a gente vai falar só um pouquinho rapidinho sobre isso. Nós levamos em dinheiro R$2.970,00, ok? Então, a gente levou isso em dinheiro. E aí, a gente quebrou. Então, por exemplo, a gente via o roteiro, que inclusive vou deixar aqui como brinde, como presente para vocês, o roteiro que a gente usou. A gente olhava o roteiro, viu o que a gente tinha que fazer naquele dia, o que a gente ia gastar. E aí, a gente levava só o dinheiro que a gente ia gastar para trocar, entendeu? Então, a gente não andava com todo o dinheiro que a gente tinha. A gente levava só o que a gente ia precisar naquele dia e trocava só o que a gente ia precisar naquele dia. Então, a gente fez uma trajetória. Então, no primeiro dia, no dia 5 de janeiro, que foi quando a gente chegou, a gente trocou R$1.180,00. Então, uns R$500,00 e pouquinho cada um. Então, a gente pegou a cotação em R$1.71,00. No dia 7, a gente pegou a cotação em R$1.74,00. Já estava melhor. No dia 8, a gente pegou em R$1.75,00. No dia 9, em R$1.76,00. No dia 10, R$1.82,00. Então, assim, não troquem todo o dinheiro de vocês assim que vocês chegarem lá, porque vocês vão perder dinheiro. Então, troquem só o que vocês foram usar no dia, ok? Que foi isso que a gente fez e deu super certo. A melhor casa de câmbio, que nós achamos que era a que tinha a melhor cotação, era a Laser Turismo, que fica na Rua Agostinas. Tem várias unidades da Laser na Rua Agostinas e foi a que tinha a melhor cotação. Então, a gente trocou os dois primeiros dias em casa de câmbio diferente e em todos os outros na Laser, que era o que mais compensava para a gente. Então, no final das contas, gente, os nossos R$2.970,00 se transformaram em R$3.370,00, porque variando da cotação do dia, a gente conseguia trocar uma quantidade de real por determinada quantidade de peso. E se formos fazer as contas, que foi o que eu fiz, o nosso R$2.990,00 se transformou em R$3.370,00. Então, façam isso, acreditem na Titia Kate, troquem o que você for usar no dia e não o seu dinheiro todo. E é isso, gente. Esse vídeo ficou gigantesco, mas eu acho que é o vídeo mais completo sobre gastos no Chile que você vai encontrar na internet. Então, dê o seu joinha, que deu muito trabalho fazer todos esses cálculos. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal. Super beijo e até a próxima.